No meio de tanta notícia de aumento para cá, aumento para lá, pelo menos uma notícia boa veio para os brasileiros nessa última quarta-feira. O Senado Federal aprovou o auxílio gás. Lógico, ainda precisa passar pela Câmara e também ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas já é uma notícia boa, né? A ideia desse auxílio gás é dar uma ajuda às famílias de baixa renda a cada dois meses com 40% do valor equivalente ao botijão do gás de cozinha. A gente sabe que em muitos lugares, aqui em Mato Grosso, por exemplo, tem cidades aí a 120, 130 reais, aquele famoso botijão de 13 quilos. E agora com essa ajuda vai facilitar para muita gente, principalmente as famílias de baixa renda, que não tem tantas condições assim, né? Tomara que seja aprovado então pela Câmara e também sancionado pelo presidente para chegar logo essa ajuda às famílias que precisam com esse auxílio gás. E mais detalhes, já sabe, fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br. E mais detalhes, já sabe, fique ligado com a gente aqui no leia. E mais detalhes, já sabe, fique ligado com a gente aqui no leia.